Olá pessoal, como vocês estão? O importante é que vocês localizem no book essa atividade aqui, que é look and met, ok? Vejam, vocês vão ligar os objetos da home até os lugares da home, até os cômodos, né? Então, look at here, ok? Bed, repeat, bed, bed, stove, stove, ok? Stove, sofa, sofa, sink, sink, ok? Now, look at here, bathroom, bedroom, kitchen, living room, ok? Muito bem pessoal, então a atividade é look and met, ok? Então, vamos lá, let's go. Where is the bed, ok? Where, where is the bed? Here, ok? Now, vocês vão ter que ligar até o cômodo que fica a bed. Qual é a mesma? Remember? Where is the bed? It is in the bedroom, bedroom, ok? Então, vocês vão o quê? Ligar, ok? Where is the stove? Where? Where is the stove, ok? Onde fica o stove? In the kitchen? Então, vai ligar, ok? Where is the stove, ok? Living room, ok? Living room. Where is the sink? Where? In the bathroom, ok? Bathroom. Ok, família? Então, essa é a atividade. Eles vão precisar ligar os objetos até o cômodo. O objetivo dessa atividade é identificar os objetos e os lugares da Roma, tá bom? Então, essa é a atividade de hoje. Espero que todas façam, tá bom? Kisses and goodbye. Kisses and goodbye.